Notícias de Brasília, o Tribunal de Contas da União anunciou que vai acompanhar de perto os efeitos das BETs na vida dos brasileiros. Marília Ribeiro. O Tribunal de Contas da União vai acompanhar os impactos das BETs no orçamento das famílias e nos custos do setor de saúde. O presidente do TCU, Bruno Dantas, afirmou que além da movimentação de dinheiro pelos apostadores, o mercado de apostas também pode repercutir no orçamento da saúde. Dantas defendeu o monitoramento das ações propostas pelo governo para prevenir, por exemplo, o roubo de dados dos apostadores e o envolvimento de menores de idade. Desta forma, ele propôs aos demais integrantes do TCU a aprovação de ação de controle para que a Secretaria-Geral de Controle Externo possa ser informada dos dados do mercado e siga acompanhando o tema. Uma das preocupações do TCU é o uso das BETs para a lavagem de dinheiro. Com a divulgação da lista de empresas que estão autorizadas a operar aqui no Brasil até dezembro deste ano, as casas de apostas, esportes da sorte e vaidbet, elas que são suspeitas de irregularidades, acabaram ficando de fora dessa lista. Elas também são alvos da investigação que envolve também a influenciadora digital Deulane Bezerra e o cantor sertanejo Gustavo Lima. Em nota, as empresas disseram que entraram com um pedido de correção no Ministério. A Esportes da Sorte declarou que cumpriu todas as exigências das portarias desde o dia 20 de setembro e desde a noite de terça-feira está em contato com a Fazenda e aguarda retorno. Segundo o site do Ministério da Fazenda, a empresa pediu autorização no dia 16 de agosto. Já a vaidbet no dia 19 do mesmo mês. A pasta alega que as duas casas de apostas, assim como outras que foram barradas, não solicitaram ou não apresentaram a documentação necessária para receberem a outorga. Desta forma, elas devem ser banidas ainda neste mês, a menos que regularizem a situação. As casas de apostas estão entre as mais populares no Brasil e se consolidaram entre o público por seu envolvimento com famosos ou por patrocinar clubes de futebol brasileiro. A Esportes da Sorte patrocina o Corinthians, Bahia, Atlético Paranaense e Grêmio, clubes da Série A do Brasileirão, e planeja investimento de 500 milhões de reais nas séries A e B do principal campeonato do país.